Mas aqui o assunto de hoje é a visita do meu colega e amigo Carlos Morales Trancoso, que é um pouquinho brasileiro, ainda por cima, tem família no Brasil, no Pará, na Bahia, e um interlocutor aqui que nós valorizamos muitíssimo. Como vocês sabem, a relação entre o Brasil e a República Dominicana se estreitou muito durante o governo do presidente Leonel Fernandes, do lado dominicano, do presidente Lula, do lado brasileiro, e agora continua como uma relação muito próxima, estratégica, e que reúne características muito singulares, até eu diria, porque esse ano, por exemplo, nos seis primeiros meses, a República Dominicana foi o principal destino dos investimentos brasileiros. Em termos de investimentos e créditos concessionários BNDES, é o quarto país no mundo atrás de grandes destinos de investimento brasileiro, como a Argentina, Venezuela e Angola. Além disso, temos uma presença de grandes empresas brasileiras lá na República Dominicana, envolvidas em projetos de infraestrutura, como Odebrecht e Camargo Correia, entre outras. A Ambev agora virou uma das maiores empresas na República Dominicana. E um outro desenvolvimento que eu acho muito alviçareiro é o das conexões aéreas diretas, a Gol está estabelecendo uma presença em Santo Domingo, e o número de turistas brasileiros para a República Dominicana aumentou vertiginosamente, de 5 mil há cinco anos atrás, para 73 mil. 83 mil. Olha só, a embaixadora me corrige. 83 mil. E isso aí é só o começo, porque vão multiplicar os voos diretos entre cidades brasileiras e Santo Domingo. Santo Domingo está se convertendo num hub, num centro distribuidor de transporte aéreo para o sul dos Estados Unidos, para a América Central e outros destinos do Caribe. Isso aí também facilitará muito o aprofundamento do que já é uma relação muito estreita. Planejamos aqui com o chanceler Carlos eventos para reunir o setor privado brasileiro dominicano e também sempre com um olhar sobre a realidade haitiana. A República Dominicana é um interlocutor privilegiado sobre o Haiti para o Brasil. E eu estive na posse do presidente Danilo Medina, que aliás, logo depois de ser eleito, veio aqui ao Brasil e manteve contato com a presidenta Dilma Rousseff. Agora, recentemente, em Cádiz, na Ibero-Americana, na Espanha, eles também se reuniram bilateralmente. Mas o que eu queria dizer é que eu fiquei muito impressionado com o discurso de posse do presidente Medina pela ênfase que ele deu à relação com o Haiti, tratando o Haiti como uma verdadeira nação irmã, como um país cujo futuro está indissociavelmente associado ao da República Dominicana. Parece natural, porque são dois países que compartilham a mesma ilha, mas não é tão natural porque no passado houve uma distância grande entre as duas sociedades e as duas realidades. E boa parte da nossa conversa de hoje foi justamente sobre o Haiti, sobre como trabalharmos mais e melhor para contribuir para o desenvolvimento e a estabilidade nesta nação em que o Brasil tem investido um capital grande, como vocês sabem, inclusive por uma presença de tropas e comando da Missão de Estabilização das Nações Unidas, a MINUSTA, no Haiti. Sempre aprendo muito quando eu converso com o meu amigo Carlos e ouvimos não só sobre os êxitos da política econômica dominicana, que é uma economia que tem crescido a taxas elevadíssimas durante o governo Leonel Fernandes, quase 7% em média. Este ano estará acima de 4% e deverá se manter assim nos próximos anos, o que nós achamos muito boa notícia. Mas também é um país que está se associando de várias maneiras criativas com o seu entorno regional, assinando o acordo de livre comércio, além dos Estados Unidos, também com a União Europeia. Hoje em dia tem um pé no sistema de integração centro-americano, o SICA. Outro pé na CARICOM, que é a comunidade do Caribe. Eles desejam aproximação também com o Mercosul. Nós trabalharemos com a presidência para o Templo Uruguaia do Mercosul para levar adiante algum mecanismo de interlocução, de aproximação também, além das possibilidades oferecidas pela CELAC, que já reúnem toda a América Latina e Caribe, e onde teremos a oportunidade de nos reencontrarmos por ocasião da cúpula da CELAC a realizar-se em Santiago, fim de janeiro do ano que vem. Bom, resumidamente, foram esses os temas principais que abordamos. E dou a palavra ao chanceler Morales Trancoso, reiterando as boas-vindas a essa visita que ele faz ao Brasil, quase no Natal, mas ainda há tempo de aproveitarmos muito esse diálogo que tivemos hoje. Obrigado. Eu gostaria de agradecer pelo convite que foi feito para vir à Brasília no dia de hoje. Uma honra para mim, ao governo do presidente Medina e o que eu vos falo, devido às raízes brasileiras que nós temos por nossa família. E tem sido uma visita interessante naquilo que se refere com o fortalecimento da relação bilateral Brasil-República Dominicana. O presidente, como era presidente eleito, o senhor Medina, deu muita ênfase às relações bilaterais entre o Brasil e a República Dominicana. E por isso estamos aqui. O próprio chanceler patriota acaba de listar as conquistas e explicar em que consiste o fortalecimento dessa relação da República Federativa do Brasil. Não somente em termos de investimento e turismo, mas também no comércio vamos chegar já a 500 milhões de dólares. Então, a visita nossa, a Brasília, vai trazer resultados positivos para essas relações, principalmente porque brasileiros estão conhecendo melhor agora a República Dominicana e, por que não, no Dominicano, também, nós também queremos que nossa população conheça melhor o Brasil. O Brasil é um grande aliado, não somente na SELAC, mas também em muitas organizações às quais participamos, como o CARICOM, SICA, onde começamos a trabalhar juntos e começamos a tornar tangível essa relação porque, se olhamos bem, a República Dominicana está apenas 5 horas de Brasília. Então, tudo aquilo que se refere a comércio, investimento, turismo, diálogo político e, por que não, também dizer intercâmbios culturais. Nós nos parecemos bastante e devemos compartilhar tudo aquilo que tem a ver com as questões culturais, nossa música, o seu carnaval, do qual podemos aprender bastante, as obras importantes que estão sendo feitas em termos de infraestrutura na República Dominicana. A República Dominicana está quase, está bem conectada e tem tido uma participação ativa no setor tecnológico, na mão de obra especializada, na parte rodoviária. Então, é uma visita que nos enche de orgulho e, também, estamos muito honrados e agradecemos a calorosa hospitalidade que nos deram assim que pisamos o solo brasileiro. Obrigado. Bem, do ponto de vista do Brasil, acho que é bom lembrar que o Brasil tem uma parceria estratégica com a União Europeia e que, antes da CELAC, deverá vir ao Brasil o presidente da comissão, Durão Barroso e outros comissários da União Europeia para o nosso encontro regular, que costuma ser anual, mas, às vezes, dura um pouco mais de um ano de um encontro para o outro. Nesse caso, vai ser um ano e meio depois que a Brisanta Dilma manteve em Bruxelas para a última reunião. E, a partir daí, a presidenta Dilma tem intenção, enfim, sempre a intenção se reconfirma quando a data está mais próxima, de participar dessa cúpula e manter contato com os 27 países da União Europeia, além de rever os colegas aqui da América Latina e do Caribe, que sempre permite também o intercâmbio de ideias, alguns encontros bilaterais, como agora na Ibero-Americana tivemos Brasil e República Dominicana, Brasil e Haiti e vários outros países. E, como vocês terão acompanhado também durante a cúpula do Mercosul recém-encerrada, um dos temas aventados foi a possibilidade de um encontro Mercosul-União Europeia à margem dessa CELAC para uma espécie de avaliação geral do projeto de Tratado de Livre Comércio Biregional. E entendo que, do lado da República Dominicana, também existirão reuniões em paralelo, mas aí o meu colega Dom Carlos poderá explicar melhor assim. Sim, como é? Seria o chefe de Estado? Seria o quê? Chefe de Estado? Essa que é a ideia, é uma reunião de alto nível. Ainda a modalidade, a data, enfim, a agenda está sendo discutida e o Uruguai, como presidência para o Templo do Mercosul, que está liderando esse processo. Mas acredito que até final de janeiro já teremos algumas definições. E sobre Dominicana? Sobre Dominicana, também podemos dizer, nós tocamos o tema em si, onde pode haver a possibilidade de uma cooperação triangular. como já compartilhamos a ilha com o Haiti, o Haiti e nossa relação bilateral é de alta prioridade. Temos uma condição mista bilateral, comissão mista bilateral, onde todos os temas em educação, saúde, infraestrutura, meio ambiente, tratamos todos os nossos temas em nível de máxima prioridade, reportando-nos diretamente ao presidente Medina, junto com o primeiro-ministro haitiano, e temos já agendada uma reunião em Porto Príncipe e também na reunião da CELAC em Santiago do Chile. Bom, já estamos fazendo muita coisa, e a ideia é fazer melhor e em parceria também, na medida do possível, com a República Dominicana, que compartilha a ilha de Espanhola e que hoje tem uma nova sensibilidade e que é fruto de uma liderança política também, progressista, e que nós apoiamos muito aqui no Brasil, primeiro do presidente Leonel Fernandes, agora do presidente Danilo Medina, de querer contribuir para o desenvolvimento do Haiti. Há inúmeras áreas em que podemos trabalhar, a República Dominicana, me estava contando, o chanceler da República Dominicana, tem uma comissão binacional que se reúne a intervalos regulares, examina uma variedade de temas, desde segurança até investimentos, comércio, envolve o setor privado, nós queremos também, já que existem tantas empresas brasileiras atuando na República Dominicana em projetos ambiciosos de infraestrutura ou outras produzindo calçados e agora a Ambev, por exemplo, tentar envolver o setor privado também nesse esforço de desenvolvimento do Haiti que também possa ter a República Dominicana e outros parceiros, por que não, como participantes. agora o Brasil continuará, obviamente, trabalhando também no âmbito das Nações Unidas como principal contribuinte de tropas e detentor da posição de comando das tropas das Nações Unidas no Haiti pela estabilização e com sempre o olho voltado para esse binômio que é paz e desenvolvimento, quer dizer, no entendimento de que a estabilidade, a paz no Haiti ela está muito associada a um esforço de progresso econômico e social que ajude a fazer com que o Haiti se desenvolva. O Haiti tem muito potencial, tem potencial turístico também, a gente estava falando aqui das belezas naturais do Haiti, dos investimentos dominicanos em turismo no Haiti, as conexões aéreas facilitadas entre o Brasil e a República Dominicana, esperamos também contribuir para que um número maior de brasileiros passe a visitar o Haiti e também que atraia inversões, investimentos na área de turismo. Acho que há mais um aqui, o senhor começou hoje como embaixador do Brasil na Venezuela, com a senhora da Venezuela sobre o estado de Chávez, caso não haja possibilidade para o presidente Chávez tomar posse no dia 10, o senhor acha que tem alguma possibilidade de um golpe de Estado na Venezuela? Se for alguma crise no país? Olha, a segunda parte da pergunta eu acho que não se aplica, mas o que eu posso dizer é que eu tenho conversado sempre, sim, com o embaixador Max, que, como vocês sabem, foi um colaborador muito próximo do presidente Chávez quando ele estava em Caracas e do chanceler Maduro, e eu mantenho contato com a embaixada em Caracas, sim, recebo informações frequentes durante o dia de todos os desenvolvimentos associados ao estado de saúde do presidente Chávez, e aqui eu acho que é importante apenas reiterar nossos votos de que ele se recupere o mais pontualmente possível. A presidenta Dilma Rousseff, como vocês sabem, falou com o vice-presidente Maduro há poucos dias para transmitir, precisamente, a sua opinião. da chanceler que existe uma preocupação muito grande agora com essa infecção respiratória, dizem que deu problema nos lins, que ele estaria sedado por causa das dores, o que a gente já tem de informação? Eu não posso aqui dar um boletim médico sobre o estado de saúde do presidente Chávez, o que eu posso dizer é que a avaliação é de que a operação a qual ele se submeteu foi complexa, inclusive, houve complicações associadas à operação, mas que, nos últimos dias, ele tem se recuperado e o quadro tem evoluído de forma favorável, como, aliás, eu comentei há uns dois dias atrás, não há uma mudança em relação a esse quadro. Não sei se o chanceler Trancoso quer comentar. Muito obrigado. Obrigado.